Minha gente, suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante aqui na nossa capital. Ícaro Novaes tem os detalhes direto da redação do portal A8SE. Ícaro, conta pra gente onde é que ele foi preso. Boa noite. Olá Mariana, mais uma vez boa noite. Ele foi preso hoje pela manhã no bairro Aeroporto em plena via pública. Como é que se foi essa prisão? De acordo com as informações divulgadas pela polícia, ele estava transitando pela manhã e quando a polícia que fazia o patrulhamento ali no bairro Aeroporto de maneira normal percebeu, eles se cruzaram, o homem aparentou um nervosismo, estava com algumas sacolas na mão e aí ele começou a andar mais rápido, a polícia naturalmente foi até ele pra poder fazer essa abordagem e aí ele tentou fugir e se esconder em uma residência ali da região. A polícia nessa perseguição chegou até ele e percebeu que dentro dessas sacolas que ele carregava estava aproximadamente 170 gramas de maconha divididas, distribuídas aí em 7 trouxas maconhas que seria utilizada de acordo com a polícia para o tráfico de drogas ali no bairro Aeroporto. O homem foi conduzido à delegacia e agora fica à disposição do Poder Judiciário. Esse e outros destaques lá no portal A8SE. Mariana. Muito obrigada, viu Ícaro, pelas informações.